Salmo 139,14 diz, graças te dou, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e todo o Salmo conta como Deus lá no ventre materno se revela como esse Deus presente, como esse Deus que cuida, então lê desde lá, desde ali do ventre da sua mãe, Deus já estava te formando, formando os teus ossos, tua estrutura, Deus estava te criando, e quando Deus te fabricou no ventre de sua mãe, Ele já o fez com um propósito e com um destino, a se cumprir no prazo de vida, no prazo da tua existência nessa terra, na verdade Ele determinou antes da fundação do mundo, a data para o seu nascimento, e nesse momento da concepção, esse ciclo começou, durante na verdade esse nosso ciclo de vida, nós fazemos muitas escolhas, essas escolhas acabam nos definindo, e cada uma delas contribui ou não, para a construção, para a realização desse propósito, na verdade a cada novo amanhecer, a cada dia que surge, o nosso primeiro pensamento, deve ser uma resposta a Deus, quando o povo titubeava ali no deserto, entre seguir a direção divina e fazer aquilo que o seu coração pedia, Deus usou Josué para dizer ao povo, Josué 24,15 diz, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, então todas as manhãs, você tem a chance, de servir a si mesmo, de servir aos seus próprios interesses, ou de servir a Deus e fazer a vontade de Deus, escolhei hoje a quem vocês irão servir, amados como é maravilhoso Deus nos dar essa opção, isso nos leva ao entendimento de que o servir, de que a obediência é um total e absoluto ato de liberdade, porque em Deus você é livre até para falar não, em Deus você é livre até para fazer a coisa do seu próprio jeito, ninguém em Deus deveria sentir-se com uma bola de ferro acorrentada aos pés, porque antes de servir você é filho, e antes de escolher morrer para si mesmo, viver para Ele, você o faz porque o ama, então você usa a liberdade que Ele te deu para dar ao seu Criador uma resposta de amor, agora se nós servimos a Deus, nós teremos sucesso no plano redentor maravilhoso para o qual Ele nos criou, nós vamos estar cientes da sua presença, ainda que muitas vezes Ele não pareça presente, agora o fato de Ele não parecer presente, não o faz menos presente, então quando você o serve, quando Ele é o centro de tudo, é um simples saber, sentindo ou não sentindo, você sabe que Ele habita em você, que Ele está contigo, então nós vamos inclusive, por ter essa comunhão com Ele, saber quando nós nos desviamos do seu plano original, Ele mesmo vem e nos alerta, Ele mesmo vem e aciona a luz vermelha, e nós também vamos discernir quando o inimigo das nossas almas, faz ou fará tentativas, de interromper esse ciclo de vida de Deus, amém? Então escolhe alguém do seu lado, a pessoa mais bonita que estiver do seu lado, e diz assim, o Criador do Universo, te criou, e tem um plano incrível, para a sua vida, escolha hoje, a quem servir, para que o seu futuro, seja assegurado, se você crê, aplauda forte ao Senhor, pois Ele é Deus, pois Ele é Santo, saiba isso, e guarde o que eu vou dizer agora, em seu coração, de hoje para todos sempre, o melhor ainda está por vir, o melhor ainda está ali à frente, repete em voz alta, o melhor ainda está por vir, amados, assim como Moisés encontrou o seu destino em um arbusto em chamas, em uma sarça ardente, onde Deus se revelou, você também encontrará Deus de forma sobrenatural, e isso quantas vezes forem necessárias, da mesma forma que Ele continuou se revelando a Moisés, sobrenaturalmente, para que o futuro da sua jornada, seja garantido, todas as vezes que você fraquejar, todas as vezes que você questionar, todas as vezes que você duvidar, todas as vezes que você colocar em xeque, esse propósito dEle para a tua vida, Ele mesmo se revelará, de forma viva, poderosa e sobrenatural, para garantir o fim dessa jornada, o futuro dessa jornada, para garantir que você chegue no lugar onde Ele preparou para você estar, amém? E porquê essas inserções divinas são importantes? Porque quando há revelação, você é capaz de abrir os seus olhos e de ver o que está por trás das circunstâncias ao seu redor, Ele é Jeová Jireh, Ele é o seu protetor, Ele é o seu provedor, Ele é aquele que vai fazer com que o seu destino previsto, o seu destino profético, o seu desenho original, se complete, se você crer nisso, aplauda Ele com toda a tua força, dê a Ele toda a glória… Abra a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 29, Um versículo apenas, capítulo 29, verso 11, aleluia, Diz assim… Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais… Em outra versão você encontra… Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança… Declare em voz alta um futuro e uma esperança… Os pensamentos de Deus ao teu respeito são pensamentos de paz, Ele tem um fim para a sua vida que Ele mesmo desejou… E a intenção de Deus é que você alcance esse fim, você alcance esse objetivo, o que significa dizer que Deus garante direção… Pois onde há fé e convicção, a história se escreve como foi escrita a história de Noé… Quando há fé, quando há firmeza, quando há convicção, Deus faz com você como Ele fez com Noé… E como é que Ele fez com Noé? Deus apareceu para Noé, uma vez… E pediu algo para Noé, absolutamente ilógico… Porque até aqueles dias não chovia, era só um orvalho que regava a face da terra, então não havia chuva, não havia tempestade… Deus avisa que Ele vai mandar um dilúvio e manda Noé construir uma arca… Então contra tudo e contra todos, porque Moé simplesmente creu, a sua fé foi forte o suficiente… Para que Ele vencesse 120 anos de questionamentos que pudessem surgir, até que aquela arca estivesse pronta… Foi mais de um século trabalhando para aquela arca ser construída… E nenhuma outra vez na história de Noé, a Bíblia relata que Deus apareceu para Ele uma segunda, uma terceira… Ou quantas vezes forem necessárias… Então quando Deus chama alguém e esse alguém tem convicção, tem fé… Ele simplesmente não precisa de nenhum reforço dessa revelação, ou de nenhum alerta sobre essa visão… Ele se move naquela direção até o fim de seus dias, cumprindo o seu propósito como foi com Noé… Em contrapartida onde há dúvidas, como no caso do povo no deserto, que oscilava entre o crer e o questionar… Deus se revela sobrenaturalmente para convencer esse povo de que o deserto era necessário para o melhor que haveria de vir, amém? É todo o tempo Deus convencendo aquele povo que Ele era Deus e que todas aquelas circunstâncias eram fundamentais… Para que eles pudessem alcançar o que ainda haveria de vir, não há na verdade problema em nós oscilarmos… Todos nós temos momentos assim… Jesus na verdade, antes de assumir a cruz, o seu destino, Ele se questiona… Quando Ele entra na presença de Deus, orando Senhor, afasta de mim esse cálice, no entanto se faça a Tua vontade… Na verdade Ele queria ter certeza que aquele era o seu destino… Então Ele mesmo questionou, Ele mesmo oscilou e Ele mesmo foi confortado pela Palavra de Deus, pela visitação de Deus… Como é que funciona isso? Alguma vez você já ficou tão perdido em um lugar tão difícil que você se perguntou se você conseguiria se achar? Alguns anos atrás, numa das viagens que nós fizemos para Israel, um dos pontos de conexão era a Grécia… E entre muitas cidades, um dia eu estou em Atenas, a pastora Denise com bebês pequenos… Porque nossos bebês são missionários, dois, três meses eles já estavam na pista, na estrada, visitando missões, igrejas… E aí, de repente ela descobre que ela precisa comprar fralda… E ela se aventura, se propõe a descer sozinha do hotel, para procurar algum lugar onde ela encontrasse fralda… Mais experiente, e na verdade vocês não tem ideia de como nós nos divertimos juntos… Às vezes a gente ri sozinho um do outro, às vezes ela é minha filha… Às vezes ela se transforma em uma criancinha de três anos, que eu tenho que dar risada, porque a gente se diverte demais juntos… E eu já previ o que ia acontecer, eu falei, tá bom, a gente está na Grécia, a gente está em Atenas… Ninguém aqui fala inglês, é difícil achar alguém que vai te entender, mesmo assim ela ia demorar para se virar… E ela vai descer sozinha em Atenas, para entrar em uma farmácia e comprar fralda… Obviamente ia chegar uma hora que ela ia perguntar, vocês estão falando grego? E eles iam falar sim… Eu assustado, com medo de perder minha esposa, eu fiquei na varanda, só de bituca… Falando, vai que ela precisa de socorro… Aí ela entra em uma farmácia, ela se vira, ela consegue comprar alguma coisa lá… Só que não era de sair da farmácia… Ela sai para o lado errado… Em vez de voltar para o hotel, ela sai para um outro lado, que ela se perdeu… E eu estou lá de cima da varanda, só no monitoramento do GPS… E eu estou vendo ela andando para cá, ela andando para lá, ela andando para cá… O que os letreiros mostravam? Nada, só grego… Chegou uma hora, que ela começa, como toda criança, a fazer aquela carinha de choro… O que vai ser de mim? Estou aqui perdida, como é que vai achar meu marido? Aí quando eu dei aquela judiada e falei, vai, se perde… E vi que ela precisava de mim, eu assobiei… E a gente tem um assobio na família, que nos acompanha desde o meu avô… E meu pai usava esse assobio, a gente se perdia no mercado… Era ele assobiar que todo mundo ia atrás dele… E essa herança está presente hoje em casa… Qualquer lugar do planeta que eu estiver, eu só faço assim… Isso foi um bálsamo nos ouvidos dela… Porque ela falou, eu estou segura… Ele está em algum lugar por aqui… Ele me encontrou, foi ou não foi mamãe? E como a gente deu risada aquele dia… Vocês não tem ideia do que a gente se diverte… A pastora de vocês é uma palhaça no fundo, no fundo… O que ela me faz rir, o que a gente ri junto… O que é gostoso, não é mamãe? Como é bom quando você tem a tua melhor amiga dentro da tua própria casa, não é? Um aplaude Jesus por esse amor… Aplausos 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 Aplausos